Deixa a telefone Estava de novo Va Va Eu vou não Eu sei Eu pensava que tu tava Ei, tropa Bora aqui, bora dar aqui Eita Anha Meu brabelão Se inscreve lá no canal Ativa o sininho Para ganhar mais novos vídeos Eita, bora que bora dar aqui Dá-lhe Dá-lhe salve lá, ô pô Já não vem mestre Vai que eu escoro Dá-lhe Júri Bela, que eu te chamo a vida Espere Modo clássico Ah, pesado E eu já tenho pouso, Gabriel Tá bom Modo clássico Isso é bíó, ôi E o Isabel E o Isabel E o Isabel É moda o clássico. Domo no cu. Juli, moda o clássico. Domo no cu. Domo hei að. Domo hei að. Domo hei að. Domo hei að. Domo hei. Domo hei að. Domo hei að. Domo hei að. Bara það við, á. Það er á grílu. Væstu um kurði? Fæstu til að Maxa. Boa tarde. Bora aqui, bora, dá-lhe, dá-lhe. Por que está gritando? Não, porque eu já morro. Nem para jogar com o Yuri, não. Ele quer que eu já venha ranqueada. Sai do grupo? Eu já saí. Ah, quase caiu. Foi. Tem que verificar uma coisa. Ainda está fazendo live? Isso aí. É isso aí. Menina? Tem um peso. Tem um peso. Não, não é isso aí. Tem um peso. Tem um peso. Tem um peso. Tem um peso. Olha o outro lado dele. 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 O que é isso? 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 O que é isso?